Música Meus amigos, minhas amigas, eu tenho muito orgulho e muita honra em homenagear o grande poeta santamarense, Nestor Oliveira, um dos meus ícones. Poeta, professor, meu professor de português, a quem eu devo o pouco que sei, da língua portuguesa, de gramática. O boêmio Nestor Oliveira, com quem eu tive a felicidade de dividir mesa de barco. Ouvir dele declamações inesquecíveis da sua belíssima obra poética. De Nestor Oliveira, Andorias. Olhando os seixos que a corrente leva, que felizes que sois, assim juntinhas, entrefegos casais. Oh, andorinhas, esquecidas que vem a noite, a treva. Eu vos vendo a moldura da paisagem, penso tanto nas almas que, sozinhas, fazem da vida a trágica romagem. Sem uma alma ao seu lado, oh, andorinhas. Por vai da posteação, a rei de as linhas, que esse dom de juntar asa com asa é o mais alto dos bens. Oh, como a brasa o elevo em que viveis, oh, andorinhas. Imerso à sombra, o sol, que já não arde, eu penso em nosso amor. Certo, adivinhas? Por que me afligio tanto nesse final de tarde e por que tanto invejo nas anorinhas? Por tudo isso, não há dúvida como é bom viver em Santa Amada. Meus amigos, minhas amigas, esta é a nossa vida.